Tenho uma nova peça para a minha coleção e era uma que eu já queria há muito tempo. Ok, quem me conhece sabe que eu sou um grande fã do Batman. E agora finalmente encontrei esta edição de colecionador do Arkham Origins. Não podem ver, a toda a volta está a informação do que é que vem nessa mesma edição. Ao retirarmos a capa protetora, a caixa tem um design a imitar metal com os logotipos do Batman e com o nome do jogo. Passemos ao que interessa, o conteúdo. Começamos aqui com um envelope, que depois mostrarei o que contém. Uma fotografia da família Wayne, com Thomas, Martha e Bruce. O mapa do jogo, que nos leva a explorar várias zonas de Gotham, como o banco, a prisão do Black Gate, o Gotham Royal Hotel, vem incluído. As partes acinzentadas, brilham no escuro. Vem também um esquema do protótipo do Batwing, que eu adorava pilotar num futuro jogo do Batman. Vamos ver se eles lançam isso, nunca se sabe. Vem também aqui o cartaz para a recompensa do Batman. Porque ele tem sempre a cabeça a prémio e é uma parte fundamental no enredo do jogo. Um stencil do Anarchy, é um vilão menor do Batman. A capa com o jogo, não é? Convém. Agora esta coisinha linda, que me está a dar uma guerra totalmente para tirar. É um artbook, que depois mostrarei mais em detalhe. E digo já, é brutal. Eu pelo menos gostei imenso dele. Aqui temos dois saquinhos de provas. Um deles contém uma ficha de póker. E esta contém um dente do Killer Croc. No envelope, vêm fichas da polícia sobre os assassinos que procuram o Batman. Bem como o respectivo cartaz, com a recompensa no valor de 50 milhões de dólares. O artbook, traz várias informações sobre a cidade de Gotham. Vários designs conceptuais. E algumas informações também sobre o Batman. Temos o design da cidade, por exemplo. Alguns detalhes arquitetónicos. Temos também informações sobre os heróis, os vilões. Como o Pinguim, o Killer Croc, o Joker. E também alguma da tecnologia que o Batman usa. Para combater o crime na cidade. A parte mais importante destas edições é sempre a estátua. Sempre. Esta, então, traz uma do Joker em frente a vários televisores. Junto dele, vocês podem ver uma mala cheia de dinheiro. Um bolo. E o cartaz com a informação da recompensa do Batman. Mostra os 50 milhões. Honestamente, acho que esta ideia está espetacular. Tal como os detalhes. E um deles é que usando duas pilhas, podemos ligar os televisores atrás do Joker. Estes televisores mostram-nos o Batman, bem como alguns dos assassinos que o prosseguem. Digam lá se não está fantástico. No entanto, esta edição tem um segredo. Na parte traseira, por baixo das televisões, há um pequeno compartimento secreto. Dentro deles está um saco semelhante àqueles que vos mostrei no início do vídeo. Este saco contém uma cabeça substituível do Black Mask, a qual podem trocar com a do Joker. E pronto pessoal, obrigado por me terem acompanhado aqui neste unboxing da edição de colecionador do Batman Arkham Origins. Tal como eu espero do futuro, trazer outras para vos mostrar. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de lhe darem aí o belo do like, comentem e subscrevam se ainda não o fizeram. E carreguem no sino para receberem notificações de vídeos futuros. Obrigado novamente e vemo-nos no próximo.